Pronto. Então, bom dia, espero que estejam todos bem, tá? A gente vai esperar mais um minutinho, porque acabou lá há algum tempo o ATPC do Centro de Mídia, e só até o pessoal migrar para cá ou para o YouTube, tá? Lá no YouTube o retorno está ok, né, Gustavo? Sim, tranquilo, Carlos. É, pode começar, Josafá? Lá no YouTube o retorno está ok, né, Gustavo? A hora que você quiser, eu acho, tá bom? Então, para não atrasar muito... É o Josafá, mas daí ele já desligou o microfone dele. É, eu vou começar já, então, para não atrasar muito, né? Logo às 11, vocês, muitos terão o ATPC pela unidade escolar, tá? Então, sejam bem-vindos, novamente, mais uma formação da Diretoria de Ensino do Núcleo Pedagógico. E o tema de hoje é o formulário eletrônico do Google, uma ferramenta Google, dentro do Classroom. Visto que o Classroom, ele é um aplicativo de uma plataforma de aprendizagem, né, um ambiente que promove a aprendizagem, que está sendo os dados de internet custeados pela Secretaria Estadual de Educação. Os alunos, nós, temos acesso a esse aplicativo dentro do aplicativo Centro de Mídias de São Paulo, tá? E, para começar nosso ATPC, e antes da gente falar dessa parte técnica do formulário, que, porque a gente escolheu esse tema, né, foi a proposta de muitos professores naqueles formulários de avaliação do ATPC, tá? Ferramentas de apoio de atividades aos alunos, e também como sugestão que veio das próprias reuniões do MMR nas unidades escolares que muitos fazem parte, tá bom? Essa foi a escolha, e a gente vai começar hoje com a socialização da professora Pedrina Maria da Silva Pereira, ela é professora de arte e eletiva, lá na escola professora Iná Lopes de Oliveira Macedo, junto com ela tá a colega de trabalho dela, lá da escola, a Débora Cristina Ferreira Silva, ela é professora de língua estrangeira, inglês, e também de eletiva. E elas vão contar bem brevemente pra gente, se vocês já até quiserem ir ativando o microfone e a câmera de vocês, tá? A Pedrina e a Débora, lá do Iná, elas vão nos contar um pouco sobre a experiência delas em usar o Forms na prática pedagógica delas, tá bom? Desde já agradeço muito vocês pela disponibilidade em falar aqui, passo a palavra pra vocês. Aí eu tava a minha imagem no computador, vou tentar de novo, mas beleza, vamos tentar. Sobre o Google Forms, então, a minha, meu parecer sobre esse assunto, no início eu tive um pouco de relutância, né, em relação a isso, porque eu tava me sentindo até sobrecarregada com tanta coisa que a gente tá tendo de novidade, entre outros, né. Mas, em seguida, eu já consegui, através das explicações que a nossa coordenadora fez no grupo, ao conseguir entrar e comecei a curiosar o aplicativo e acabei gostando. No início, eu senti um pouco de dificuldade, até porque nós todos estávamos, por ser novo, né, assim como todo mundo vai ter se for tentar usar. Mas depois eu fui aprendendo, usando e vendo que é possível, né, usar a ferramenta, e gostei bastante, por quê? Primeiro, que depois que você consegue montar a avaliação, aí você já tem a devolutiva na hora, enquanto a prova tá acontecendo, você já vai vendo que o aluno tá respondendo, na hora também acontece, no horário da prova, você acompanha todos que estão entregando, ou que não estão entregando, eles recebem a devolutiva de cada questão, depois que você monta, coloca lá o valor de cada questão, eles recebem na hora, se tá certo ou tá errado, a maior devolutiva dos alunos eu senti também em relação que eu não estava conseguindo alcançar a maior parte dos meus alunos, tinha semana que eles participavam, e tinha semana que eles não participavam. aí, quando eu... nós utilizamos esse aplicativo, a gente sentiu que teve maior participação, teve sala de 100%, nos oitavos anos, por exemplo, então, pra nós foi muito bom utilizar esse aplicativo. O que mais? Deixa eu ver. Aconteceu durante o horário da prova, na hora que você envia o link, de... alguns alunos não conseguirem, mas por causa do aparelho deles lá. Então, outra opção que você tem, além de enviar, porque nós utilizamos o WhatsApp, para mandar esse link para os alunos conseguir acessar a prova, certo? E alguns não conseguiam, por causa da internet fraca, entre outros, daí eu acabei mandando por e-mail. Você tem também nesse aplicativo a opção de mandar por e-mail. Então, a minha posição em relação ao uso desse aplicativo é que, para mim, no caso, e eu acho que é para a maioria de nós que utilizamos, foi bom, ele é um aplicativo acessível, fácil de utilizar, depois que você aprende a montar a prova, acho que a maior dificuldade que eu senti, na verdade, foi montar a avaliação. Mas, depois disso, é muito prático, porque já vem até corrigido, né, as avaliações. Aí você só anota o quanto o aluno acertou, vem a porcentagem, tudo direitinho, gostei. E senti também uma maior participação dos alunos nas minhas atividades, no caso, na avaliação, utilizando o aplicativo. Deixa eu ver o que mais. Ah, e depois gostei tanto do negócio que agora eu estou montando até uma alta avaliação para eles, utilizando o aplicativo, e aí personalizei tudo, porque tem várias opções, você muda a fonte, coloca imagem, é prático. Então, da minha parte, é isso que eu tinha que falar. Muito obrigada, Pedrina. Agora, a Débora, ela conseguiu entrar pelo celular? Quer ativar seu microfone, Débora? Então, daí, como a Pedrina estava falando, né, e eu falei no início, a gente teve um tutorial com a coordenadora da gente, ela nos ensinou direitinho como utilizar a plataforma, e eu também achei simples de utilizar, né, não tinha muita complicação. Daí, depois que a gente pega o jeito de fazer, fica fácil, né, na hora de organizar, de fazer as provas, foi mais simples também, né, essa facilidade pelo Google Classroom, na hora de você agendar a prova, também fica simples, porque daí, depois que você agenda e coloca o horário no Google Classroom, automaticamente já vai para os alunos também. além de você poder colocar o link nos grupos do WhatsApp. Daí você fica, tem essa opção de fazer das duas maneiras, né, tanto colocar pelo Google Sala de Aula, né, o Google Classroom, como também colocar pelo, pelo, pelo link do, do WhatsApp também. Aí não tem escapatória para eles, né, eles podem acessar das duas maneiras. Também essa questão da resposta automática fica simples, porque eles já têm o feedback para eles também, mas também a possibilidade de não colocar a resposta automática e você fazer a resposta com eles depois, na próxima aula, também seria interessante para ter uma interação maior com eles, né, fazer com que eles participem mais numa próxima aula, na aula da semana seguinte. Faz com que eles também se prendam um pouco mais, mas eu acho que também é uma outra possibilidade fazer com que eles participem um pouco mais da, da aula também, dando essa devolutiva para eles na hora da correção. E também essa questão de você fechar o link para eles terem essa responsabilidade de ter o horário para fazer direitinho a prova. Não, a prova é das oito às nove. Então, nove horas você fecha o link e pronto. Eu tive uma devolutiva razoável, podemos dizer assim, dos alunos. Eu gostaria que tivesse sido mais, porém, como foi a primeira vez, quem sabe na próxima vez a gente tenha uma, sei lá, uma devolutiva melhor, maior, por parte dos alunos. Também foi uma primeira vez para eles, né, então eles vão se acostumando com esse tipo de avaliação online dessa maneira. Mas, de maneira geral, eu acredito que foi produtivo, né, e gostei também, achei interessante ter feito dessa forma e gostaria de continuar fazendo dessa maneira assim com eles, como a Pedrina também disse, é bem interessante e a gente vai acabar fazendo não apenas só a semana de prova assim, né, como a escola sempre tem a semana de prova bimestral, mas também as outras avaliações que a gente também faz, além de mandar as atividades semanais para eles, fazer uma avaliação assim com eles de vez em quando para eles se acostumarem ainda mais com esse tipo de atividade. acho que da minha parte seria isso. Obrigada, obrigada, Débora. Então, pessoal, eu vou, a gente, então, resumindo a fala delas, é isso que, antes de apresentar para vocês, eu queria que outros professores tivessem falado. Até o Nilson está colocando lá no chat umas dicas, por que que a gente trouxe essa ferramenta em específico pela, como a fala delas disse, a praticidade. Dentro das ferramentas Google, vou ser bem sincera, depois da pesquisa da plataforma Google, o Forms é o que eu mais utilizo, por que? Ele tem o objetivo de avaliar, né, um conceito, como as professoras utilizaram, eu sei que tem escolas que fazem simulado e resolver o problema de impressão, né, é o caso do Napoleão Curuli que fez a semana de simulado deles o ano passado, né, então, pela praticidade. Para isso, então, a gente vai viver momentos, vivenciar momentos práticos no ATPC de hoje. Para isso, o primeiro passo que eu quero que vocês fazem, daí a gente vai fazendo, é, vamos fazendo com mais calma, né, vamos fazendo devagar, eu vou pedindo que vocês entrem, quem quiser, né, é só por, assim, ser mais, não ficar somente eu falando, mas vocês participarem também. Entrar lá no Classroom de vocês, ai, como que é, Cassiane? Vocês vão digitar, pode minimizar o Teams, quem está no computador, ou quem está no celular também continua me ouvindo, e entra lá no Classroom, a partir do centro de mídias, o aplicativo, quem tem, vai entrar lá no Classroom, .google.com, ele já vai te direcionar, tá, para uma tela do Classroom, o outro caminho também, é quando você está lá no seu e-mail, clicar nos pontinhos de aplicativos do Google, e daí tem aqui também a opção Classroom, tá, jóia, e o que é muito importante quando a gente entra no Classroom, o computador, nosso aparelho, ele tende a nos direcionar para os aplicativos da Google, com a conta que a gente tem salvo no nosso computador, então é importante vocês checarem se o perfil de vocês aqui no campo direito está como o professor, percebam, igual eu, aqui em casa eu tenho várias contas Classroom, tenho minha, dos meus filhos, olha que eu tenho três, da minha irmã, da minha outra irmã, que a gente empresta uma para a outra, então chequem, e eu creio que muitos de vocês também acontece isso, então, a primeira coisa para acessar o Classroom é checar se a sua conta do Classroom é a de prof, é arroba prof.educacau.sp.gov.br essa é a nossa conta de e-mail institucional, tá, da Secretaria de Educação, ela nos dá acesso às nossas turmas, então esse é o primeiro passo, entrar no Classroom e verificar se a conta de vocês está como professor, tá, aí, então, vou dar o tempo para vocês entrarem aí, e a gente tem uma turma que é do ATPC de linguagens, tá, alguns estão, outros não, quem não está nessa turma de ATPC de linguagens e gostaria de entrar, é só vir aqui no maisinho, onde tem o maisinho de vocês, e participar de uma turma, tá, participar de uma turma, ele vai pedir um código, que eu já vou disponibilizar para vocês o código do ATPC de linguagens, então esse é o código, quem ainda não entrou, quiser entrar agora, a gente vai dar os minutinhos, tá, é, disponibilizar lá no chat, só um minutinho, vamos disponibilizar lá no chat, e, vamos ver se ele vai colar aqui no chat, se não, eu vou pedir a colaboração do meu pessoal e digitar lá no chat, por gentileza, do YouTube, quem quiser entrar, já está digitado lá no chat, já, tá, Vitinho? Muito obrigada, Juliana. Então, esse é o código, tá, e esse é um caminho para aqueles professores que desejam utilizar o Classroom e ainda não foi realizada a sincronização da sede com o Classroom automático, que a gente sabe, a gente tem conhecimento dos problemas técnicos apresentados, não somos nós aqui da diretoria que cuidamos disso, mas se você tem interesse trabalhar no Classroom com seus alunos e ainda não sincronizou as turmas, o mecanismo é esse, você criar a turma e disponibilizar o código para eles entrar, que até foi um ATPC nosso, né, que o Gustavo apresentou lá no início dos nossos ATPCs remoto. Vamos ver quantos alunos já tem. Então, vou entrar aqui em pessoas. Temos 41 alunos já. Aqui os nossos alunos. e daí, pessoal, nesse caso, é uma turma que tem dois professores, o Gustavo, né, e a Cassiane, no caso, sou eu. Então, vou dar mais um minutinho para os professores entrarem, quem quiser entrar, então, lembrando o caminho, como que é. Vou até pegar aqui, ó, vem em turma, vem no Classroom, vai aparecer um sinalzinho de mais aqui, aí vai pedir o código a hora que você clica no mais, você digita o código da turma. Certo, pessoal, vou dar sequência aqui, então, e se alguém quiser, que está muito rápido, que espera mais um pouquinho, dá um toque lá no chat, e daí, a Juliana me avisa aqui, tá? Então, como lançar uma atividade teste, que é o Forms, lá dentro da minha turma no Classroom? Eu venho em atividades, criar, criar atividade com teste, que então são as questões que a gente vai fazer de contexto. Alguém quer falar alguma coisa? Posso dar sequência? Eu quero falar, sim. Pode falar. Eu entrei, eu digitei o código e aonde que é para eu ir agora, que eu não sei. Ah, então, peraí, eu vou voltar. Professora que está falando. Está escrito a TPC Linguagens, tá bom? Isso. Mas, onde estão as pessoas? Aqui, ó. Está vendo? Está o mural, a TPC Linguagens, você vê em pessoas. vai aparecer todos que fazem parte desse, dessa turma, ó. Colegas de turma aqui. Então, mas a minha página não está igual a sua. Não, você conseguiu, ó. Então, vamos lá, desde o começo. Está aparecendo o meu nome e a minha foto. Uhum. E E aparece esse aqui, o título, TPC Linguagens? Aparece lá no canto esquerdo. Ah, então, esse nome dos colegas da turma, deixa eu achar aqui, como que é seu nome, professor? Porque agora eu estou aqui no computador, não consegue aparecer. É, Lúcia Galvão. Lúcia Galvão do Amaral. É. Isso. nome da professora de educação física da minha filha. Sim. Então, Lúcia, você já está na sala, só não aparece o nome dos colegas aqui seu, devido a a sua configuração do classroom. Só aparece você, não aparece seus colegas, mas você está inserida já na sala, Ah, ok. Tá? Oi, Katen. nada falando. Temos uma pergunta lá do YouTube, da professora Silvana Sartori. Ela está perguntando se é possível dar o feedback individual por meio dessa ferramenta e se também tem um resumo geral da sala. Isso, tem sim, eu vou mostrar lá mais adiante. Muito obrigada, Madalena e Silvana, pela pergunta. Vou até anotar aqui, para mim, na hora que chegar o momento do feedback, eu mostrar como que faz o feedback individual e os resultados, então, apresentados pela turma. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai vir em atividades, como eu disse. Opa, que eu estou como, é, estou como aluna aqui. Estou com a Alana. Então, eu fui em atividades, deixa eu cancelar essa para voltar desde o começo. Eu venho como, oi. Só para ficar claro, o professor que entrou na turma, ele vai responder a atividade. Então, agora que você já entrou na turma, é só aguardar e seguir ali as orientações da Cassie, porque ela vai criar um formulário e depois vocês vão responder. Então, nesse momento, se você já entrou na turma, é só acompanhar como que vai ser criada a atividade. Tudo bem? E aí, o professor que está uma tela um pouco diferente, é porque ele ingressou nessa turma como aluno. Tudo bem? Tudo bem. É boa, Gustavo. Agora, vocês então vão acompanhar. O legal da gente fazer junto é que bastante gente entrou já nessa turma. Então, agora eu vou pedir para vocês acalmarem um pouquinho, tá? Me acompanhar aqui como montar um forms dentro da turma, mas vocês, por enquanto, não vão fazer. Tá joia? Então, vamos lá. Vem atividades, criar, atividade com teste, que é, né? Daí, vocês colocam um título. Como a minha área central é biologia, eu vou dar um exemplo. avaliação, diagnóstica, diagnóstica, biologia, tá? Então, esse é o título da minha atividade, ok? Eu posso colocar instruções para os alunos ou não, né? Olá, estudantes, vamos fazer... Aí, explica, falou, isso não é obrigatório, só se você quiser. E quando a gente vem e clica aqui no Blank Keys, ele já vai me direcionar para o forms, para que eu possa criar uma avaliação, tá? Tarsis, você quer perguntar? Você está com a mão levantada? Pode perguntar. Não? Bom dia, eu tenho um probleminha aqui. No meu não está aparecendo igual ao seu aí, que tem lá o campo de atividades, criar atividades, né? Ah! E eu clicando no pessoas, eu não localizo o meu próprio nome na lista. É assim? É, Tarsis, deixa eu confirmar aqui, ó, Gente, vocês não veem igual a Tarsis, porque a Tarsis, ela está como professor, vocês estão aí como alunos. Uma dica seria a gente entrar numa própria sala da gente e ir criando, acompanhando ela para a gente ir aprendendo a criar, sei lá, e ficar com a outra como aluno para a gente depois receber atividade. Isso, vamos lá. Obrigada, as meninas, ó, Tarsis, você está na sala como aluno, certo? Está aqui. Pode ser que você não vê seu próprio nome, não vê os colegas em pessoas por conta da atualização do seu classwork. Ó, perceba que aqui nessa conta não sou eu que estou, é uma aluna, uma aluna fictícia. e ela consegue ver os colegas dela de turma, mas é porque o meu classroom ele já está, é o último atualizado. Não tem problema, tá? Eu só vou silenciar aqui. Tá bom, então. Não, opa, estou muda, voltei. você não vai conseguir visualizar, criar atividade nesse momento, porque você está como aluno, somente o professor que consegue criar, aqui ó, agora eu estou logada como Cassiane, eu consigo criar atividade. Depois, hoje não vai dar tempo, mas depois, a hora que você quiser entrar no seu classroom, Tarsis, você segue lá o caminho, a gente vai disponibilizar um tutorial, inclusive foi criado por uma professora coordenadora da Armando Salles, aqui da nossa ideia, de como montar o Forms, ok? Então, volta, tá? Então, eu posso colocar um título agora no meu formulário. Ai, Cassiane, então tem que colocar o nome duas vezes? Sim, porque lá você deu título para a atividade e aqui você deu um título ao formulário, ok? Então, você pode colocar descrição no formulário ou não e pode colocar a questão, por que que o Forms, gente, a gente trouxe, os professores, né, hoje a Pedrina e a Débora falaram, ele é intuitivo, por isso que ele é prático. Então, percebam, eu já coloquei o título, já vem aqui descrição do formulário, se você quiser ou não, quando você clica na questão, ele já fala para você, é múltipla escolha, ah, eu não queria múltipla escolha, eu queria dissertativa. Você vem e coloca parágrafo, ainda tem como ela ser dissertativa curta ou longa, tá, múltipla escolha, caixa de seleção, que daí, caixa de seleção, ele pode escolher mais de uma opção, são infinitas as possibilidades que você pode utilizar no foco. Eu vou deixar múltipla escolha, daí vou fazer a minha pergunta, é, cada um dentro da sua contextualização, vou colocar uma de biologia aqui, observe a figura e responda quem são os seres produtores. como que eu insiro essa figura? igual no nosso e-mail, no nosso WhatsApp, tem um quadradinho de imagem, foi rápido, deixa eu fechar para mostrar de novo, você clica aqui no quadradinho, ele já vai te pedir para inserir um documento, você pode fazer o upload do computador, da câmera, você pode pegar do seu drive, e se você colocar aqui fazer o upload, procurar, igual a gente faz mesmo para encaminhar uma foto por e-mail, ele vai procurar no seu computador, e daí você vai na pastinha de interesse, aqui vai ser rapidinho, porque eu já sei onde está a minha figura, mas vocês podem, mas é do mesmo modo que fazer o, inserir a imagem no e-mail, então ele vai achar e ele já vai inserir a imagem aqui, tá? As opções, eu venho e coloco as opções, então, eu digito, só clicando no ícone inferior, ele já dá opção 2, e daí você vai digitando as opções que os alunos podem responder. Assim, como a Pedrina falou, o que dá mais trabalho é você montar aqui esse momento, porque é uma ferramenta nova, mas percebam que ela é intuitiva, tá? Eu dei, então, oi. Temos uma pergunta no chat do YouTube, do professor Nelson, ele está perguntando como apagar as turmas que não está usando. Ah, tá, daí depois vou deixar essa para o finalzinho, perguntar, aí a gente ajuda ele, né, Gustavo? Daí, Gustavo já vai estar lá também falando. Obrigada, mas a gente ajuda sim, ó, aí vem chave de resposta, o que isso significa. Perceba que ele já vai te direcionar para quantos pontos vale essa questão, então, vou colocar aqui para cinco pontos, eu desço, e vou marcar qual é a resposta certa, vou marcar qual é a certa, vai aparecer esse Vzinho de confirma, isso só vai aparecer ao professor, para o aluno não, e eu posso colocar um feedback de respostas que vai aparecer geral, se o aluno errar, você coloca lá alguma frase, que pena, você errou, mas faz parte do processo, né, todas aquelas frases de incentivo que a gente vai fazer, parabéns, daí, ó, essa é incorreta, você pode colocar uma frase lá, e o que é legal, se o aluno errou, como que ele pode consultar o que ele errou, você pode vir aqui em link, ó, tem uma foto de hiperlink aqui, colocar um link para um site, para um documento, para um texto, um vídeo, que busque aquele conteúdo para que o aluno possa retomar o que ele errou, ou, e nas respostas corretas, então, aqui, incorreta, eu altero do lado para a correta, eu coloco a frase, quando ele acertar, do que deve aparecer, e também posso colocar um link para complementar, isso não é obrigatório, salvo, é só, mas assim, para ficar mais completo o feedback que você, antes a gente dava para o aluno em sala, aqui tem a opção de você dar o feedback automático, conclui, ao final está montada a primeira questão, eu quero que ela seja obrigatória, então, observe que tem como ver se é obrigatória ou não, eu coloco como obrigatória, vocês vão ver que ao final do ATPC hoje, vai ser disponibilizado a lista de presença, que foi uma solicitação das escolas, lista de presença aqui, e avaliação junto, a lista de presença vai estar os ícones obrigatórios, se vocês não responderem, não veem o formulário, e o campo avaliação que não é obrigatório, está desmarcado essa opção, então, você tem a opção de mandar avaliação sem respondê-la, então, isso é importante você alterar, se ela é obrigatória, o aluno tem que responder, senão ele não envia o arquivo, tem que selecionar esse ícone, ok? Eu quero fazer uma outra questão, eu venho em mais, adicionar pergunta, olha que bacana, eu posso importar perguntas de formulários anteriores, tá? Posso adicionar um outro título, uma outra sessão, que seria uma outra página, tá? Ou, se eu quero utilizar essa mesma imagem, tem a opção duplicar, está vendo, o quadrinho de, opa, deixa eu voltar, o quadrinho aqui de duplicar, você clica nele, ele vai embaixo, então, vou utilizar a mesma pergunta, a mesma figura, só que agora eu vou alterar o formato da pergunta, observe a figura e responda quem são os seres decompositores, isso é legal, arte, dá para utilizar a mesma imagem, educação física, se quiser colocar uma imagem lá de uma prática esportiva, nossa, poema em língua portuguesa, inglês, charge, então, um campo bem variado, e isso é o legal de se utilizar o duplicar, você não precisa toda hora ficar buscando a imagem lá, tá? Só que agora a resposta é outra, então, eu venho na chave de resposta, ele vai falar quantos pontos vale, eu vou deixar valendo cinco pontos, só que agora a resposta não será mais essa, é essa daqui, vou deixar o mesmo feedback e vou concluir, tá? Por conta do tempo, eu vou deixar só essas duas questões aqui, tá? O legal, ele está salvo automático, não tem nenhum campo aqui que eu preciso salvar o final, esse formular, é só eu fechar, ele já vai estar salvo aqui, tá? Eu posso criar um tópico, tá? Colocar a data de entrega, foi o que a Débora falou, então, eu coloco a data de entrega, eu vou colocar a data de hoje por conta do TPC ser hoje, ora, vou colocar aqui até as 23h59, que é o dia de hoje, é quando todos os alunos podem entregar, vou criar atividade, tô aqui atribuindo, vai já automático para todos os alunos da turma, percebam que lá no início do, no mural de vocês da turma, agora vocês podem retomar lá na turma TPC Linguagens. No mural, vocês atualizem ele, vai já aparecer, Cassiane Martins Barbosa postou uma nova atividade, vou pedir que vocês respondam essa atividade, não tem certo nem errado, é só clicar nela, avaliação, diagnóstico, só para vocês visualizarem como um aluno visualiza esse teste. percebam que como esse aluno já está inserido na série, na turma, ele já puxa automático o e-mail desse aluno. Tá? Então vai estar aqui e daí vocês respondam. Vou dar aí alguns minutinhos para vocês responderem. eu vou acertar uma e vou errar uma. Depois envia, vai enviar a cópia para o professor. Oi, Cassi. Tem professor pedindo para você falar um pouquinho mais devagar, tá? E tem a professora Sueli Maria, ela disse que tem aluno que tem iPhone e não consegue abrir esse arquivo. Tem alguma coisa que ela possa fazer? Teoricamente, os iPhone, eles já estão aptos a utilizar as ferramentas Google. Aí, quando o aluno vai responder ao formulário, ele já cai no link do Forms. a não ser se esse iPhone o aluno bloqueou as ferramentas do Google. Mas daí é bem específico. Eu não sei se professores quiserem colocar no chat quem tem iPhone se tem dificuldade em acessar o Forms nosso, por exemplo, do ATPC, porque a gente nunca recebeu uma reclamação assim. Então, depende se o aluno bloqueou as ferramentas Google no aparelho dele. Olha lá, a professora Elaine, ela disse que ela tem iPhone e ela não tem dificuldades. É. Obrigada, viu? De nada. eu vou ver quantos alunos quantos de vocês já fizeram então a atividade. Então, percebam, quando você é professor você vem na atividades e clica na atividade que você criou. Então, por exemplo, avaliação diagnóstica. Como eu sei que turma que eu estou? Está o título aqui. Eu estou na turma TPC de linguagens. O de vocês pode aparecer língua portuguesa, primeiro C. Educação física, sexto A. Aqui. Tá? Então, você vem atividades, você clica na atividade que você criou, ele vai aparecer. Quantos trabalhos foram atribuídos já? Ou seja, o que é esse atribuído? quantos alunos receberam? E quantos alunos já responderam? Então, percebam que na nossa turma de 33 trabalhos, 28 foram entregues. Eu tirei zero. Faz parte. Tá? Como eu disse, é só para a gente treinar mesmo. E o que foi legal, você vê, a professora falou, eu tirei zero, ela teve feedback na hora, não tem um aluno olhar no corredor e olhar na sua cara e falar, quanto eu tirei na prova? Quanto eu tirei na prova? Sai automático a nota dele. Tá? E daí, então, 29 entregues. Como que, agora a gente vai para a parte do feedback e ver o resultado. Quando você clica de novo nesse formulário, ele vai abrir o formulário e no campo inferior, vai aparecer um lápis. Isso para o professor, tá, gente? Porque foi ele que criou. Quando você clica nesse lápis, ele vai aparecer para você editar a questão. Então, se você quiser excluir a questão, né, você percebeu que foi errada, não era para ter ido para aquela turma, você pode vir editar, ele está carregando. Tem como você excluir essa questão clicando nela e vai aparecer uma lixeirinha aqui embaixo. Nossa, acho que a minha internet deu uma travadinha. Outra, aqui, então, você clicou nela, vai aparecer esse lixinho aqui, você exclui ela, tá? Se você quiser ver os resultados desses alunos, você vem respostas aqui no campo superior, aqui vai estar as perguntas, ao lado vai estar as respostas. Você tem, primeiro, uma visão geral, um resumo geral, então, das 33 perguntas. A média de pontos foi 5, então, está aqui a média de pontos marcados, tá? As perguntas erradas com frequência, foi a de decompositor, né? As pontuações saem, o e-mail, né? Que foi mandado do aluno e, como nossos alunos têm muito aquele 000123456789 SP, arroba, é importante, eu não coloquei, mas é muito importante, a primeira pergunta do formulário é o aluno colocar o nome dele, fica mais fácil, tá bom? E daí, tem como eu ver as respostas individuais, foi alguém que perguntou lá no começo, ó, então, essa primeira vai estar aqui, individual, foi gambine arroba professor que respondeu, mas, ó, se eu tivesse colocado como primeira pergunta do formulário o nome, já ia aparecer o nome do aluno aqui, nome e o número, tá? então, ó, ele acertou a primeira e, ele ou ela, né, esse estudante acertou a primeira e a segunda, olha, bacana, tá bom? E daí, eu posso aqui liberar a pontuação, tá? Caso eu queira fazer alguma correção, tá? Ou, aqui, ó, a próxima resposta, então, você tá vendo, eu vim aqui individual pra ver a resposta individual do aluno, essa é do primeiro aluno, eu vou clicando na seta, ele vai me dando aluno por aluno, ok? Quem gosta de Excel, se clicar aqui criar planilha, ó, então, ele vai pedir criar planilha, eu posso colocar aqui o nome, eu vou colocar ATPC linguagem, se vocês poderiam colocar, sei lá, primeiro A, é a resposta do primeiro A, ele vai criar uma planilha em Excel também, muito bacana, direcionando, ó, a data que a pessoa entregou, então, dia 22, o endereço de e-mail, a pontuação dela, a primeira pergunta, qual foi a resposta dela, a segunda pergunta, qual foi a resposta dela, tá, aqui eu tenho uma planilha Excel com os resultados de toda aquela turma, bom, agora, Oi, pode falar, então, para o aluno vai aparecer o RA, isso, vai aparecer o RA, por isso que eu falei, a primeira aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, aqui na planilha que está o endereço de e-mail, vai aparecer o endereço de e-mail dele, que é o RA, aquele 000009 números, arroba, então, é muito importante que a primeira pergunta aqui, ó, eu coloquei a pergunta, seja, nome e número, tá, então, fica aí a dica, e, legal, né, porque, pesquisa RA de aluno, meu Deus, tá, então, por exemplo, oi, tem uma pergunta da professora Amanda, explique, por favor, sobre o modo bloqueado em Chromebooks, isso, então, vou explicar, quando você veio no lápis e apareceu as perguntas, tem uma opção aqui, ó, que é configurações, você pode configurar em coletar endereço de e-mail ou não, tá, restringir os usuários, então, você pode limitar uma resposta só, o aluno tem que colocar o e-mail dele, tá, se ele pode editar ou não após o envio, se ele pode ver o sumário de respostas ou não, aqui é importante deixar em branco porque, para o aluno copiar, apesar que o aluno quando quer copiar e mandar para os amigos, ele arruma um jeito, né, mas se você tirar isso daqui, não tem como ele ficar vendo a resposta e mandar. Tem como você embaralhar a ordem das perguntas e tem o teste, o que que é esse teste? Esse teste, ele está criado já como teste, tem como você ativar o Chromebook, o que que isso significa? a hora que o aluno abre essa prova, não tem como ele abrir mais nada no computador dele, qualquer coisa que ele quiser consultar, Google, WhatsApp, vai aparecer usando a internet, né, usando esse que eu estou usando aqui, ó, que é o, 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 usar a internet usando o, o, o Chrome, ele não consegue, fala não permitido, não permitido, não permitido, não permitido, isso é bacana que não tem como o aluno copiar, porém, eu, a minha dica, alguns professores ontem falaram, é que quando você ativa o modo Chromebook, aparece isso, não permitido, não permitido, o aluno, ele pode pensar que o, o aparelho dele, tá, tá com problema e daí ele desiste de fazer a prova, então, a princípio, pode deixar desativado esse modo bloqueado, ou quem quiser usar essa opção, deixar claro isso pro aluno, ó, eu ativei uma opção que vocês não podem consultar outra página, então, tudo que vocês entrar, vai entrar não permitido, mas é pra vocês voltar lá no teste e voltar a fazer a avaliação, então, tudo isso, né, a gente é professor, a gente vai conversando e vai mostrando pros alunos, tá, lembra que eu falei que era importante pôr nome, eu esqueci, como que eu faço, é só eu vim aqui adicionar pergunta, ó, ele vai adicionar uma pergunta, que ele vai jogar lá, cadê, jogou lá pra baixo, eu venho, vou editar, então, eu quero resposta curta, eu quero nome, tá, e é obrigatório, aí eu arrasto, olha aqui os pontinhos de arrastar, ó, igual as outras ferramentas que a gente usa, jogo ela lá pra cima, ok, tá incluído, de novo, não preciso salvar, só fechar, agora, vem a dica legal, como importar a nota do Forms por Class 1 automaticamente, tá, eu clico então nessa atividade, vai me mostrar, clico em entregues, vamos lá, 35 alunos dessa turma fizeram, tá, vai aparecer aqui, ó, importar notas, o que que isso significa, ele vai jogar as notas, eu confirmo, então, antes de eu importar, veja que tá todo mundo sem nota aqui, ó, todo mundo dessa turma tá sem nota, Oi, Cassie, desculpa, incomodar, a professora da escola da Nuz, eu disse que no, no dela, não foi a atividade, ah, então, depois eu já verifico isso, tá, mas quando a gente clica em importar notas, ó, o que que vai acontecer, ele tá importando, todas as notas que os alunos tiraram lá naquele formulário, que valia cinco pontos a questão A e cinco pontos a questão de baixo, né, cinco mais cinco, dez, ele importa pra cá, ó, de zero a dez, então, os alunos que fizeram tão tudo com nota já, ele já importou todas as notas de quem fez, de maneira automática, não precisa, quem tá sem nota, aparece aqui, ó, é, a Roseli ainda não fez, e esses daqui também, ó, foi atribuído e não fizeram, e aí a professora falou de dar feedback individual, você pode criar um feedback individual, vindo aqui nos três pontinhos, devolver pro aluno, aí tem um comentário particular, só esse aluno vai receber, então, você pode colocar, né, caro estudante, o que aconteceu? Tá precisando de ajuda? É, porque é aquele negócio, tem muito professor que me procura e fala assim, ai, mas o aluno não quer fazer, o aluno, né, não tá nem aí, mas a gente faz a nossa parte, igual a gente tá lá na sala de aula, na sala de aula, a gente não, a gente faz de tudo pra alcançar nossos estudantes, eu sei que vocês fazem, né, aqui é o feedback individual, que a estudante que aconteceu está precisando de ajuda, você pode copiar, né, dá um, seleciona, dá um Ctrl C, devolve, você quer mandar pra todos os alunos que tiraram o zero? Então, você vai lá e dá o feedback individual pra esse aluno, calma, que a Jéssica ainda não fez, entendeu? Você pode clicar no de baixo, aqui, ó, e clicar em devolver, então, vou mandar um comentário pra Luciana, devolver, esse é o jeito de feedback individual, oi, tem uma pergunta do professor Tarsis, Cassiane, fiz dois formes, num, os estudantes conseguiram escrever o nome deles, porém, no outro, só permitia inserir números, ou seja, os estudantes não conseguiam inserir o nome. O que devo fazer para resolver isso? Aqui, ó, na configuração, quer ver, eu vou pegar até esse meu aqui, ó, provavelmente, quando você digitou pro aluno colocar número, então, vou pegar aqui, opa, deu pra responder. Tem uma configuração do formes que é assim, dependendo da sua pergunta, deixa eu vir no lápis, ele só deixa por número, então, se você colocou assim, qual o seu número da chamada, o, o, o formulário, ele já pegou número, vou inserir uma pergunta e vou digitar isso, qual o seu número da chamada, ele só deixa colocar número, não deixa o teclado colocar nada como letra, então, daí tem que ir e alterar, tá, Tarsis, então, ó, vou dar um exemplo aqui, ó, vou colocar uma nova questão, qual o seu número da chamada, e essa é uma pergunta, de, né, vou colocar aqui curto, resposta curta, olha aqui, Tarsis, só de eu ter digitado qual o seu número da chamada, ferramenta intuitiva, você tem que entrar lá e fuçar nela, que daí ela, você consegue alterar, tá, jóia? Meu tempo já passou e passou além, eu vou passar a palavra para o Gustavo, mas vocês podem ir perguntando enquanto o Gustavo toma controle lá da tela dele, né, Gustavo? Sim, só um segundinho eu tô arrumando aqui. Tá, enquanto isso, se alguém mais quiser falar. Então, é só configurar lá para texto no caso, né, para ver como você é o como você é o professor da turma, você consegue você mesmo alterar a configuração de número para texto. Tá bom, obrigado. E aquele campo é validação do que a pessoa digita, você pode excluir a validação. Quando a Cassiane mostrou ali aquela opção, tinha uma opção excluir. Você pode excluir, aí não vai validar nada que o aluno vai digitar. Então, você consegue colocar a validação de campo para número, para texto, mas você pode excluir essa validação. Então, talvez na questão estava escrito número, ele subentende que vai ser número e coloca aquela sugestão de validação de campo. É, eu só achei estranho porque eu só coloquei nome completo, dois pontos e mais nada. Num funcionou e no outro não funcionou, mas eu vou dar uma alterada lá. Muito obrigado, tá? É, a gente que agradece. Eu tenho que selecionar essa opção aqui para poder compartilhar o som. Enquanto isso, Gustavo, deixa eu fazer uma pergunta aqui. É, o professor André, alguém sabe como atualizar as turmas no centro de mídias? Ó, infelizmente, não temos esse controle quando você põe lá para atualizar e não funciona. até mesmo na semana que nós trabalhamos a criação das turmas, naquela semana, na sexta-feira, modificaram a sede para ter essa funcionalidade de adicionar turmas automaticamente. Só que até hoje ela não está estável, está instável ainda. Então, eu acho que muitos professores criaram manualmente, mas alguns professores estão lá em processamento até hoje, não criou a turma dele, infelizmente. Então, se é o seu caso, está lá em processamento que não atualizou a turma, uma opção é criar manualmente mesmo a turma e avisar o aluno para se inscrever na turma ou incluir o e-mail do aluno e também avisá-lo porque ele tem que ter, tem que acessar para poder aceitar a participação nessa turma. Mas, infelizmente, independe, não depende da gente para fazer essa atualização. Mais uma vez, bom dia a todos. Em especial, eu vou falar um pouco sobre as notas e algumas dúvidas comuns em relação aqui ao Google Sala de Aula. Uma dúvida comum é assim, eu queria pôr um recado para todas as minhas turmas. Não só, eu não queria ir de turma em turma pôr um recado lá no mural. Aqui, eu já estou logado na minha conta institucional aqui do Google e nós estamos aqui a TPC linguagens. Aqui é o mural e geralmente o professor tem várias turmas e talvez o recado é igual para todos. Então, o que você pode fazer? Você vem aqui em mural, mural, deixa eu ampliar aqui para ficar melhor, mural, e aqui em mural você pode colocar compartilhar algo com a sua turma. E aqui, para, você pode escolher várias turmas, não precisa ser só uma, você pode escolher uma se desejar, mas você pode escolher várias turmas e digitar o recado e enviar. Deixa eu tirar essa telinha daqui. Então, essa daqui é uma dúvida comum. Ah, eu quero dar um recado para todos. Você pode, você clica aqui, seleciona em todas as suas turmas e posta um recado no mural. Ah, tudo bem professor, gostei. E uma outra dúvida comum são os professores que gostariam de colocar a mesma prova, a mesma avaliação, múltipla escolha que a Cassiane abordou aí anteriormente, para várias turmas. Então, quando você estiver criando uma avaliação e você sabe que você vai utilizar em várias turmas, na hora que você for clicar aqui em criar, atividade com teste, aqui, para, você pode clicar aqui e selecionar, por exemplo, se é uma avaliação para o primeiro e você tem três primeiros, você pode escolher os três. Então, você cria uma prova e já seleciona as três turmas e pode enviar. É lógico, se você esquecer de usar, de colocar uma das turmas, você pode reutilizar a postagem. Também é possível. Ah, nesse menuzinho aqui, a hora que você for clicar, você pode reutilizar a postagem e aquela turma que você esqueceu, você pode incluir também, sem ter que fazer de novo a prova. Ah, tudo bem. Então, essas duas dúvidas seriam um recado para todos e a mesma prova para várias turmas foi esclarecida aqui. É dúvida de alguns professores, talvez possa ser a sua também. Ah, e em relação às notas? Tem duas organizações aqui que são tópicos e categoria da nota. Os tópicos, quando o aluno clica aqui em atividade, aqui não tem tópico nenhum, mas eu poderia criar tópicos. Então, eu vou colocar duas dessas atividades como primeiro bimestre e a outra segundo bimestre. Você vai criando tópicos. Eu vou criar um tópico aqui, eu vou editar a atividade e aqui em tópico, você pode estar aqui atrás de mim, criar tópico. Criar tópico e eu vou dar o nome do tópico, eu vou por primeiro bimestre. Salvar. Então, essa atividade, ela já ficou classificada aqui como primeiro bimestre. Quando tem um professor para aquela turma, tudo bem, ele pode pôr o assunto que está ali naquele grupo. Agora, quando tem uma turma com vários professores, aí tem que combinar com os demais professores para achar uma maneira de organizar esses tópicos. Se tiver uma turma e vários professores, eu recomendo colocar a disciplina e o bimestre. a disciplina e o bimestre, aí vai ficar organizado por disciplina e bimestre quando o aluno clicar aqui em atividade. Tá bem? As outras poderiam ser outros bimestres ou tópicos. Agora, eu ainda recomendo que cada professor tenha a sua turma. Mas, se for o bom senso da escola falar, não, a gente tem a turma e todos os professores na turma, também é possível organizar sim. E a questão das notas. Se você clicar aqui na última aba notas, cliquei aqui, observe que a Cassiane comentou sobre importar essas notas automaticamente. Então, eu vim aqui na última, mesmo que a pessoa não tenha digitado o nome, o nome dela aparecerá aqui. Então, é opcional digitar o nome. O nome dela vai aparecer aqui. Se ela estiver utilizando o e-mail institucional, é o nome correto. Agora, se ela está usando um e-mail particular, você está usando tudo particular, talvez o nome não fica igual ao da chamada ali. Então, por isso que a gente recomenda utilizar o e-mail institucional, tanto do professor quanto do aluno, porque você não precisa nem se preocupar com o nome. o nome é o nome verdadeiro da pessoa que está lá na lista de chamada. Ah, tudo bem, professor, mas você falou que quando eu importo a atividade, por que ainda não aparece a nota aqui? Tudo bem. Clica aqui na atividade que a Cassiane acabou de criar. Vou clicar aqui. Ela já importou. Ela já importou. Eu posso importar de novo. Ele dá um recado aqui, mas eu vou importar. Ele está substituindo todas as notas pelos valores que foram obtidos por vocês, que estão como alunos. E só vai computar uma nota quando você devolver a atividade. Você pode devolver um a um, que seria o feedback individual, igual a Cassiane explicou. Clica aqui nesses três pontinhos aqui. E põe devolver um a um se quiser por a resposta. ou você clica aqui todos os alunos, ó, todos, e clica em devolver. A hora que eu clicar em devolver, essa nota vai estar valendo lá no cálculo. Ó, vou devolver. Aqui, 37 alunos, vou devolver. Você pode até colocar um comentário, mas aqui eu não coloquei. E foi devolvido. Então, vamos voltar aqui. aqui em notas, aquela nota agora vai ser computada pra média. Ah, mas como que eu controlo essa média? Observe que essa turma estou eu e a Cassiane como professores. E nessa engrenagem, você controla a maneira que você vai fazer o cálculo da nota, da média. Então, nessa engrenagem aqui, você clica na engrenagem e aqui embaixo tem esse total de pontos. Você pode pôr uma média ponderada por categoria. Ah, e aqui você adiciona as categorias. Aqui é o último botão da página. Eu vou pôr a categoria, por exemplo, primeiro bimestre. Opa. Primeiro bimestre. Gustavo. Poderia pôr a disciplina. Segundo bimestre. Gustavo. Eu vou pôr da Cassiane também. Aí, primeiro bimestre. Cassiane. E eu coloco aí o primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre de cada professor. A hora que eu não coloquei todos, por conta da questão do tempo, mas já dá para nós observarmos o local que nós inseriremos estas categorias. Eu vou calcular a nota só do primeiro bimestre do professor Gustavo. Sou eu. E não esqueçam de salvar aqui em cima. Salvou? Perfeito. Agora, vamos voltar lá em atividades. Essa atividade aqui, por exemplo, eu posso clicar aqui, editar, editar atividade, e o tópico é para organizar para o aluno. Agora aqui, categoria da nota é para você organizar na hora de você gerar a nota do bimestre. então você pode clicar aqui. Aquelas categorias que eu digitei lá aparecerão aqui. Por exemplo, essa atividade do primeiro bimestre da minha. Vamos por minha. Cassiano que fez, mas ela fez do favor para mim. Primeiro bimestre Gustavo, salvar. Salvando. Hora que eu voltar lá em notas, olha que aqui embaixo ficou aquela classificação da categoria da nota. Então, você consegue fazer a sua média das atividades que você fez daquele bimestre. As escolas que optaram a ter vários professores por turma, aqui vai ter uma lista imensa de atividades. Se não classificar essa nota por categoria, dificilmente o professor vai conseguir obter a nota automática. E eu fiz um vídeo especial explicando essa atividade do cálculo da nota e eu vou passar esse vídeo. São 10 minutinhos e a gente abre para discussões depois disso. Deixa eu colocar aqui o vídeo. Olá a todos. Esse vídeo é especial para duas situações. A primeira delas é quando o professor terminou o bimestre e ele vai começar um outro bimestre dentro do Google Sala de Aula. Então, ele quer organizar as notas por bimestre. E a segunda situação é quando eu tenho uma turma e vários professores e cada professor quer a nota do bimestre. Se no final eles desejarem a nota final do ano também é possível. Agora, eu vou pedir a sua colaboração de se inscrever no canal, dar aquele joinha e compartilhar com o seu colega professor. Venha comigo. Aqui eu já estou com o Google Sala de Aula aberto. Dá uma verificada em qual conta você está alugado. agora clique na sua turma e venha aqui na engrenagem. Agora, role. Aqui embaixo está escrito sem nota final. Eu vou até ampliar um pouquinho. Aí. Vou para cima. Você vai clicar aqui e vai pôr ponderada por categoria. Clica aqui. E aqui tem as categorias. Categoria da nota. O que significa isso? Que aqui você vai colocar o primeiro bimestre, segundo, terceiro, quarto e se você for somente o professor da turma. Agora, se a turma tem vários professores, além de se inscrever primeiro bimestre, tem que falar qual é o professor. Por exemplo, eu, o professor Gustavo. Agora, você vem aqui no botão e adiciona outra categoria. Se tem outro professor do primeiro bimestre, você põe primeiro bimestre, o professor Pedro. E é isso que eu vou fazer. Eu vou acelerar o vídeo então, vamos lá. Agora, eu já adicionei os quatro bimestres do professor Gustavo, que sou eu. E agora, adicionarei quatro bimestres do professor Pedro. Também vou acelerar o vídeo. Feito isso, estão aqui primeiro, primeiro, terceiro, quarto bimestre do Gustavo e do Pedro. Se tiver mais professores, tem que colocar mais categorias. Agora, eu quero a nota só do primeiro bimestre do professor Gustavo. O que eu faço? Eu venho aqui e coloco 100%. Perfeito. Agora, eu quero a nota do segundo bimestre. se você põe segundo bimestre aqui, 100%, ele vai pegar só a nota do segundo bimestre. Ah, não, agora é o do Pedro. Eu quero o segundo bimestre do Pedro. Vem aqui no segundo bimestre do professor Pedro e troca aqui para 100%. Ah, entendi. E se chegar no final do ano, como que eu faço? No final do ano, se você quer a média geral, você vai colocar aqui, por exemplo, do Pedro. você vai pôr 25% aqui, 25, 25 e 25. Lembrando que você pode pôr um peso diferente para cada bimestre, só que a soma de todos eles tem que ir batendo 100%. Se eu pôr 24% aqui, esse 1 está até em vermelho aqui, dizendo que tem que somar 100%. Então, aí você pode dar pesos distintos para os bimestres. Geralmente, eu coloco o mesmo limpezo nos bimestres. Ah, Gustavo, agora eu gostei. E onde que vai esse primeiro, segundo bimestre de cada professor? Vamos lá. Eu vou tirar aqui do professor Pedro e vamos pôr tudo no 100% primeiro bimestre. Salvar. Não esqueçam de clicar em salvar. Gustavo, ficou travado as configurações da turma. Agora eu vou criar as atividades. Eu venho aqui em atividade. criar atividade. Vou criar 4, tá? Soma 2 mais 3. Onde que eu coloco aquela categoria da nota? Aqui. Categoria da nota. Então, se cada professor colocar a categoria da nota corretamente, todos os professores poderão calcular de maneira automática as notas dos bimestres. Vou dar o exemplo aqui. Primeiro bimestre. Eu vou acelerar o vídeo. Eu vou criar 4 atividades. Eu criei 4 atividades. Observe aqui que é do primeiro bimestre a soma e subtração. Multiplicação e divisão. Eu coloquei para o segundo bimestre. Ah, professor, mas eu não tinha feito isso quando eu fiz a minha atividade. Não tem problema. Você vem aqui na sua atividade, clica nesses 3 pontinhos e você pode editar. Então, você foi lá, criou as categorias, agora você vem aqui e edita as atividades. A qualquer momento, você pode mudar aqui essa categoria e pôr salvar. Combinado? Então, não precisa ficar preocupado porque vai dar certo. Agora, eu irei em notas. Vamos supor que os alunos já responderam e eu vou corrigir. Quando eu vou corrigir, eu vou dar uma nota, por exemplo, 25 de 100. Salvando. E aqui, eu vou colocar 75 de 100. Se você observar, 25 pontos mais 75 são 100 pontos de 200. Então, a nota dela deveria ser 50%. Mas por que eu não estava calculando ainda? Porque eu tenho que devolver essa nota. Lembrando que a gente deixou 100% a nota do primeiro bimestre do professor Gustavo. Sou eu. Nado. Agora, eu vou devolver aqui essa nota. Devolver. Devolver. Você pode pôr uma mensagem aqui. Seja particular. Você pode clicar aqui. Devolver. 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 E observe que agora ele computou a média 50% no primeiro bimestre. Agora, vamos supor que ela melhore aqui no segundo bimestre. Ela tirou 100 aqui. Serão 200 pontos e 50 aqui. ela fez 150 pontos no total de 200. Observe que a porcentagem aí são 75%. Mas não devolvi ainda. Vamos devolver. Vamos devolver. Isso não vai influenciar na nota porque lá na engrenagem que eu fui lá eu coloquei 100% para a nota do primeiro bimestre do professor Gustavo. agora vamos devolver essa também. Devolver. E está tudo devolvido. Observe que 100 pontos aqui mais 50 150 no total de 200 75%. Vamos calcular a média agora do segundo bimestre? Como que eu faço? Volta lá na engrenagem rola aqui estava 100% só o primeiro bimestre. Agora põe zero aqui e põe 100% aqui. E não esqueça de salvar. Agora olha lá o 75% que eu havia comentado. Você consegue calcular a nota que você desejar. Se você quiser a média dos dois também é só por 50% para o primeiro bimestre e 50% para o segundo. Ah, professor dá um exemplo aí se é outro professor. Só para ficar bem claro. Bem claro. eu vou mudar aqui do primeiro bimestre do Gustavo eu vou deixar o primeiro bimestre do meu e no segundo bimestre aqui eu vou colocar como se fosse o primeiro bimestre do Pedro. Combinado? Ah, vamos voltar lá em atividade. Vamos pegar aqui nos três pontinhos editar o Pedro colocou errado era o primeiro bimestre do Pedro. Está aqui salvar e vou editar esse também de cima aqui era do primeiro bimestre isso vou editar era do primeiro bimestre do Pedro vamos salvar agora na hora que voltar lá em notas observe que não tem nenhuma nota nenhuma porque eu estou perguntando da nota do segundo bimestre do professor Gustavo já não existe mais a nota do segundo bimestre não tem nada do segundo bimestre só tem do primeiro primeiro bimestre do Pedro primeiro bimestre do Pedro não tem nenhuma nota ah, eu quero o primeiro bimestre do Pedro vamos lá vamos na engrenagem primeiro bimestre do Pedro vamos tirar aqui vamos por zero e o primeiro bimestre do Pedro é aqui você põe 100% salvar ó, agora tem primeiro bimestre do professor Pedro essa aluna ficou com 75% então você consegue ter vários professores numa turma desde que todos coloquem a classificação correta na hora que vai gerar atividade eu espero que tenha ajudado vocês não esqueça de dar aquele joinha se inscrever aqui no canal para dar uma ajuda e até a próxima só enquanto o Gustavo vai voltando aí tá daqui a pouco a gente vai liberar a avaliação e para lembrar que a lista de presença a partir de hoje vai estar vinculado tá a avaliação obrigada pois não posso tirar uma dúvida fique à vontade eu estava corrigindo as atividades e tem aquele que fica pendente eu fiquei na dúvida se eu dava zero para o aluno porque ele não entrou com a atividade ou se eu deixo pendente por conta de quando se retornarmos para o aluno que está fazendo essa atividade que está lá isso influencia no meu resultado se você não devolver a atividade ele vai ficar sem a nota agora você pode devolver com a nota zero só que de qualquer maneira nós daremos a oportunidade para o aluno que não conseguiu desenvolver essas atividades para que eles consigam realizar uma atividade de recuperação para porque alguns estão inacessíveis mesmo com atividades impressas que a escola está tentando não dá para garantir o 100% mas a gente tem que optar aí você pode optar em deixar ele com zero e depois atualizar isso ou deixar ele sem nota tá então eu posso deixá-lo com zero e depois futuramente esse aluno ele se me procurar que quer fazer essa atividade que ele deixou ele vai entregar com atraso mas daí depois que eu já dei zero ele vai ter acesso a essa atividade depois que eu já devolvi para ele tem como abrir para que ele responda de novo tem como abrir sim talvez é só deixar ele sem a nota você vai saber estar sem a nota é porque não fez né e aí se você não pôs prazo para entrega ele vai poder responder a qualquer momento tá obrigada eu que agradeço alguém mais tem alguma dúvida enquanto o pessoal vai tirando dúvida eu vou compartilhar a tela de excluir turmas que o professor tinha perguntado no começo mas pode que o senhor pero eu tomo ó 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 Compartilhou só a tela do Teams Espera aí, vou colocar de novo Aqui, ó Vocês conseguem ver minha tela agora? Teve um professor que perguntou Criou uma turma e quer excluir essa turma do painel Isso acontece, a gente faz os testes Para ver como é que faz Aí como que faz? Por exemplo, vou pegar uma turma Vem nos três pontinhos dessa turma E vou arquivá-la Ai, Cassiane, não tem opção de excluir Não, ele não dá Porque ele vai arquivar no drive Tudo que tinha dentro daquela turma Então eu coloco arquivar Confirmo arquivar Olha o que vai acontecer Essa turma vai sumir do painel Tá bom? Bom, pessoal, acho que era isso A gente respondeu as perguntas A gente sempre fica à disposição de vocês Para qualquer dúvida Vocês podem pegar o nosso contato com os professores coordenadores Mas não pergunta Pode Quando a gente está criando atividade A gente coloca lá em atividade no Google Forms Ou ali no Word, no meu caso Agora, se eu quero postar para o aluno Depois do prazo de entrega As respostas Onde eu entro? Porque o que aconteceu? Eu postei em atividade E daí chegou como devolução para mim Entendeu? De alguns alunos que visualizaram a atividade E na realidade eu não quero que eles devolvam para mim Eu só quero que eles visualizem a correção Esse é o de material No caso, para eles não te responderem E só visualizar a correção É lá no mural O que o Gustavo falou Que daí você vai no mural E coloca o pessoal Aqui está a correção daquela atividade E nomeia atividade Aí eles só visualizam Não te mandam nada Se eles quiserem comentar Eles só comentam lá no mural Ok, obrigada Pessoal, a gente agradece a participação de vocês Se vocês quiserem até utilizar o próprio chat aqui Para entrar em contato Para mandar dúvidas Se vocês clicar no meu nome aqui no chat Dos coordenadores de área aqui do chat Do Gustavo também É como se fosse um WhatsApp A gente recebe notificação Pode usar o WhatsApp, tá? Qualquer dúvida A gente está à disposição, tá, pessoal? Como a gente disse A gente apresentou essa ferramenta Pela praticidade dela De tempo De dar feedback De corrigir De que você faz uma vez E pode mandar para todos os alunos, tá? E até a professora Uma professora perguntou Que não aparece todas as séries dela Daí eu respondi lá Para depois fazer o teste Atualizar o Classroom Para encaminhar as avaliações Para todos os alunos, tá? Daí da minha parte era essa A gente vai disponibilizar vocês Para o TPC da escola Eu vou fazer o TPC da escola E aí Eu vou fazer o TPC da escola Obrigado.